E aqui na Confeu tem uma surpresa pra você essa semana de novo, viu? O que será que eles prepararam dessa vez? Além de salão do automóvel, aqui você vai encontrar a Operação Quebra Preço. A Operação Quebra Preço, traga o seu preço que eu vou quebrar. Vamos começar com seminovos? Vamos quebrar tudo, gente. Aqui, ó, seminovos. Tem um estoque de... Mais de 70 seminovos para quebrar o preço. Então vamos quebrar mais um preço aqui no K? Esse K, por 14 mil reais, é ano 99. Vamos ver, o que você vai fazer com ele? 14 mil reais, mas eu prometo pra você, vou quebrar o preço. Quanto vai sair? 12 mil e 500 reais. 12 mil e 500 reais. Quer mais um preço quebrado aqui no Mareia, ó, que tá 28. Mareia, eu em 99 completa, 28 mil, vou quebrar tudo. Ano 99. 26 e meio. 26 e meio, Mareia, é pra você. Agora, corre, vem pra cá, tem muito mais, olha. Agora eu quero falar de zero quilômetro, tá aqui na Confeu? Toda linha zero quilômetro, eu vou quebrar a taxa pra você também. Pode vir pra cá. Eu tenho, olha só, o Corsa Sedan a partir de 16 mil 490. Mestre, 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 estou com esse preço, e agora o que fazer? O cliente trouxe preço, olha, vamos quebrar o preço. Perfeito. Toda linha gene pra você, mais de 300 veículos, tem a equipe mais bem treinada de São Paulo. Quer ver uma coisa? Ele sabe quebrar o preço. Equipe de vendas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Avenida Pacaembu 420. Avenida Pacaembu 420, o telefone é? 38238400. Vem pra cá, vem, vem, vem pra cá, quebrar o preço. Vem, vem. Vem, vem, vem.